Eita, gravando tudo aqui ao vivo, Estúdio SJS Amigo, cê não tecla aí, hein? Valeu, valeu Quem é o cantor? Suga, o coroa dos teclados Amigo, cê não tecla aí, hein? Valeu, valeu Quem é o cantor? Suga, o coroa dos teclados Amigo, cê não tecla aí, hein? Valeu, valeu A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada, do meu CD, da minha casa, meu carrão Se não sabe compor, pode descantar a minha mesmo Se não sabe compor, pode descantar a minha mesmo Original, tu não gava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu calado e devagarzinho, vou estourando Tô pouco aí me lixando pra tua declaração Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Falou pro meu amigo Andresson, obrigado pela força O cara que divulga meu CD Pizzaria e Lancha Altas Horas Organização Zé e Tereza Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no seu colo, me prender no laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro que não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim mais Não vou deixar você morando aí Sozinha Sucla O Coroa dos Declaros Durmo na cama vazia, sem você do lado Sem teu beijo de noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste, só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando o sorriso Você olha a castanha, tudo que eu preciso Em que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça, sem a minha Vem, que essas saudades não me deixam viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí, sozinha Estúdio da Chorri, é o coroa dos teclados, viu? Eita, é nóis! Estúdio SJS, gavando tudo É assim que achou, é o coroa dos teclados Estúdio SJS, gavando tudo Essa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por que, por que, por que, eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas naquele momento Em cama era lenta, com meu pensamento Eu fui ouvir me acontecer Sentado na beira da praia, lembrei de você Brindei duas caixas sozinho vendo amanhecer As rosas esperam que não vai acontecer A maré subia, onda levou o buquê E era pra você Falou pro meu amigo aí Hilton Sons, o Ronaldo Alecrim O Coroa Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por que, por que, eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas naquele momento Em camira lenta, com meu pensamento Eu fui ouvir me acontecer Sentado na beira da praia, lembrei de você Brindei duas caixas sozinho vendo amanhecer As rosas esperam que não vai acontecer A maré subia, onda levou o buquê Que era pra você Música Quem é o cantor? Sou o Glam, o coroa dos teclados Nesta casa famosa me afasta de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou Coração calejado Morre de medo de se apaixonar Coração calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar E você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Se você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Que não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou Coração calejado Morre de medo de se apaixonar Coração calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Se você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete O sul do achorre e o coroa do estecado Vamos ver a luz pessoal aí pra Zé Adonis da Silveira O cara do Quintal 2 Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor me tocou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tenho anjo me chamando de amor Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não não mexe com ela 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 não mexe Tenho anjo me chamando de amor, tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Ele te abandonou, olha a furada que você se meteu, pensou ter perdido o amor, mas seu amor sorriu Reclamava do seu jeito, das suas qualidades ele vê defeito, mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito Olha, eu tô querendo levantar sua autoestima, foi só um tate com você minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez, em uma vida com você, então se arruma logo pra gente se ver Vixe o seu melhor abraço, ouve o seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Esquisa a solidão em casa, traz o coração quebrado que eu colo no meu Vixe o seu melhor abraço, ouve o seu melhor sorriso, a noite nos espera Esquisa a sua melhor roupa, você nem vai precisar dela Sugla, coroa dos teclados Eu te abandonou, olha a furada que você se meteu, pensou ter perdido o amor, mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito, das suas qualidades ele vê defeito, mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito Olha, eu tô querendo levantar sua autoestima, foi só um tate com você minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez, em uma vida com você, então se arruma logo pra gente se ver Vixe o seu melhor abraço, ouve o seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Esqueça a solidão em casa, traz o coração quebrado que eu colo no meu Vixe o seu melhor abraço, ouve o seu melhor sorriso, a noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa, ouve o seu melhor sorriso, ouve o seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Esqueça a solidão em casa, traz o coração quebrado que eu colo no meu Vixe o seu melhor abraço, ouve o seu melhor sorriso, a noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa, você nem vai precisar dela Música Música Me desculpe vim aqui desse jeito Música 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 Me desculpe vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e de boné pra trás, Música 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 Música